E estamos gravando, então. Bom, hoje, dia 16 de novembro, uma manhã de segunda-feira, nós aqui do Outras Palavras temos a satisfação de conversar com a professora Maria Helena Roxo Beltrán, que é química formada pela USP, mestre em educação pela Unicamp, doutora em semiótica pela PUC, que atualmente é professora na pós-graduação em história da ciência na PUC, e que desenvolve pesquisa em história da química, enfocando particularmente textos que circulavam no medievo europeu e no Renascimento, bem como as relações entre as artes e a ciência do mesmo período. Peguei esse texto do resumo da apresentação do LATS, do currículo LATS. Eu gostaria também de dizer, quer dizer, que uma das razões pelo meu interesse em conversar com a professora Maria Helena é que, como muitos dos que nos acompanham sabem, eu estudo essas relações entre a cachaça e a literatura. Então, a gente vai falar principalmente a partir de um livro da professora Maria Helena que foi reeditado recentemente, em 2018, chamado Imagens de Magia e de Ciência entre o Simbolismo e os Diagramas da Razão, em que ela estuda livros sobre destilação, sobretudo no século XVI e XVII, e estuda também como as ilustrações eram configuradas, mas que também nos situam no conhecimento sobre a destilação nessa virada entre a Idade Média e a Era Moderna que acontece nesse período do Renascimento. Então, o livro é esse aqui, nós vamos falar sobre ele, mas também vou fazer perguntas que estão no entorno disso, porque justamente dentro do interesse sobre a destilação, sobre essa cultura, a chaceira nos interessa. Então, primeiramente, bom dia, obrigado, Maria Helena, por nos conversar com a gente. Eu que agradeço o convite, ainda mais nessa segunda-feira, tão feliz para nós, não é? E estamos aqui colocando e falar da pesquisa, dos nossos estudos, com você, Maurício, que também está interessado aí nas artes dos medicamentos destilados, não é? Que não deixa de ser os licores de cana, como eram conhecidos aí na época da colonização. E falar, então, dos desenvolvimentos dessa pesquisa, que já tem mais de 20 anos, foi a minha tese de doutorado, que foi na comunicação e semiótica, porque não tinha um programa de história da ciência. Eu fui lá formada pela professora Ana Goldfarb para a gente começar esse programa de história da ciência, não é? Muito bom. Então, vamos falar dos desenvolvimentos também. Perfeito. Não, a razão da nossa alegria nesse dia 16, acredito que seja justamente de termos tirado um obscurantista do segundo turno na cidade de São Paulo, e termos aí uma disputa entre Bruno Covas e Guilherme Boulos e Luiz Herondina. Acho que isso é muito importante. Eu, inclusive, vou fazer uma pergunta sobre isso para a professora. Eu queria pedir para você, para começar, contar um pouco. Eu fiz essa apresentação meio protocolar aqui no início, mas eu queria te perguntar como você chegou a essa pesquisa, já tem aí, como a gente mencionou, mais de 20 anos, mas a sua formação já indica um pouco algo que aparece nesse livro, uma cientista formada em mestre em educação, e depois foi estudar comunicação e semiótica, e esse trabalho do estudo das imagens aparece também no seu livro, como um foco importante. Eu queria que você contasse como é que chegou a essa pesquisa sobre a destilação e alguns dos desdobramentos, de uma maneira resumida para a gente situar a nossa conversa. Então, na verdade, a minha formação inicial é em química, e eu já fui chamada para a profissão de professora, e a profissão, eu sempre brinco, falo, a profissão me escolheu, porque por alguns motivos eu fui dar aula já, e já me encantei pelo campo, por essa possibilidade de estudar a questão da construção do conhecimento, e exatamente participando de projetos de ensino, na década de 80 participei do projeto pioneiro de ensino de química, com o Proquim, lá na Unicamp, com o Rosely Schnepler. E o que me levou, então, a questão do interesse, primeiro pela história da ciência, a questão da origem dos conceitos. Então, para você escrever um material, para você expressar uma forma de construção do conhecimento, você tem que ter uma ideia de onde veio. Então, o interesse vem daí, desde aquela época que tem esse interesse. E depois, no mestrado, foi assim, eu estava escolhendo temas, e o meu orientador de mestrado foi o Milton José de Almeida, que era uma pessoa da literatura e das artes. E aí, na época, ele falou, olha, eu estou fazendo gravura em metal, estou querendo ver se tem um reagente melhor para se usar, um ácido, que eles falam, os ácidos, melhor para usar. Falei, tá bom, deixa eu ver o que é isso. E aí, o que eu me encantei? Me encantei porque é uma arte química. E aí, eu fui estudar a questão desse conhecimento sobre os materiais utilizados na arte. Caí muito no Dürer, e todos os estudos sobre o Dürer. Então, essa questão da imagem enquanto produção a partir de uma técnica e transmitindo um conhecimento já vem desde aquela época. Tanto é que o meu mestrado... Oi, diga. Desculpa, o seu orientador te pediu uma ajuda e ele acabou te conquistando para toda uma área. É, então, aí depois ficou... E naquela época, gente, acho que a minha dissertação foi das primeiras no computador, né? Porque eu uso o computador desde que a gente tinha que carregar o sistema operacional, né? Então, ficou muito lindo, sabe? Foi assim um... E as imagens também, a gente produziu muito. O meu marido me ajudou a tirar os xerox de melhor qualidade, né? Porque era tudo xerox na época, né? Então, vem daí esse interesse, né? E depois eu fui me aproximando mais do campo da história da ciência, né? Junto com a Ana Goldfarb, lá da PUC, que estava começando, então, esse núcleo, né? Tanto é que em 94 a gente já cria um centro de história da ciência, ainda dentro da semiótica, né? O Centro Simão Matias de Estudos em História da Ciência. Preciso desligar aqui esse WhatsApp, né? É, eles ficam fazendo barulhinhos, né? Vou desligar o meu também. Boa! Então, caí lá no lugar certo. E trabalhando também sempre com o ensino, né? Certo. E aí eu apresentei essa proposta do estudo das imagens alquímicas. E por que destilação? Exatamente porque eu estava estudando, já interessada na origem dos ácidos minerais que eram produzidos por destilação, né? E a questão da destilação ser utilizada tanto na alquimia quanto nas práticas, nas artes químicas do período, né? Então, aí que vem essa ideia de estudar e as imagens que já era uma coisa que eu trazia. Então, vem essa composição que depois, quando eu fui fazer o doutorado de sanduíche, eu fui para a Universidade de Wisconsin, em Madison, que tem uma biblioteca de livros raros em História da Química e da Medicina, exatamente, História da Farmácia, da Química e da Medicina. E nessa época, isso aí foi em 93, estava uma onda muito forte dos estudos em História do Livro. E a biblioteca era especializada. Então, eu caí no lugar certo, porque as imagens estavam em livros, então eu tinha que conhecer também essa questão da História do Livro, né? Então, eu fui por essa interface, né? Então, aí que a História da Ciência mostra o seu poder enquanto campo interdisciplinar. Perfeito. Aí que a gente compõe, porque na nossa visão, do nosso programa, na nossa perspectiva do que seja História da Ciência, inclusive aceito pela CAPES, porque nós estamos na área interdisciplinar, né? Nós não somos uma sub-área da História, é uma área interdisciplinar. Traz esse nome de História da Ciência pela tradição, né? Mas desde a institucionalização, com o Sarton, lá no final do século XIX, início do XX, né? Principalmente no início do XX, ele já falava da História da Ciência como um campo interdisciplinar, aquele que iria unir as humanidades às ciências. Então, a gente trabalha por aí, como que é a construção dessa interdisciplinaridade, como a gente vê dentro da nossa perspectiva historiográfica, ou seja, de como se escreve a História da Ciência, envolve esferas de análise, né? A interna, que é esse conhecimento do texto, o estudo interno, dos conceitos, a epistemologia, né? Claro. O estudo historiográfico, como é que foram vistos esses textos ao longo dos estudos que se desenvolveu, e especialmente a questão do contexto. Qual o contexto de produção daquele texto? Como que ele circulava? Quem que ele atingia? Qual que era a resposta que estava se procurando dar a uma questão da sociedade? Então, aí que vem essa questão que eu me encontrei, né? Você vê que eu saí da Química, fui para a Educação, e daí eu cheguei no campo interdisciplinar, que é onde a gente atua. Eu queria, aproveitando esse gancho, tem vários ganchos aí que a gente vai procurar retornar a eles, mas um deles é justamente pensar que, hoje em dia, né? Quer dizer, a gente falou aí da exclusão de um russomano no segundo turno da cidade, né? A gente vive um momento de um ataque muito sério, tanto à educação como à ciência, ao conhecimento das universidades, ao conhecimento formalizado, enfim, diversas formas de conhecimento, na verdade, né? E, muitas vezes, essas pessoas, para a gente dar conta do retrocesso que representam essas pessoas, elas são chamadas de medievais, né? Quer dizer, então, ah, isso aí, o Trump é um medieval, o Bolsonaro é medieval. E, no entanto, e isso, o seu próprio livro mostra isso com bastante clareza, e eu acho que era isso que eu queria te perguntar. Porque esses indivíduos que eram os pesquisadores de um saber que é pré-científico, como a alquimia, por exemplo, quer dizer, ele é anterior à ciência moderna, tal como a gente, como foi se configurando ao longo desses, sobretudo nesses séculos aí, 16, 17, né? Até se configurar plenamente. Eram indivíduos extremamente eruditos, extremamente cultos, dedicados ao saber, e que, de certa forma, e que, na verdade, estavam na ponta, né? Quer dizer, no conhecimento mais avançado que existia na época, na sua forma, na forma que fazia sentido naquela época. Eu queria que você falasse um pouco quem eram, na verdade, esses alquimistas, e como a gente tem que diferenciar absolutamente do que são essas pessoas negacionistas, que são contra o conhecimento, né? Então, é bem importante falar disso nesse momento, né? Inclusive, nós temos feito algumas atuações nesse sentido, né? de identificar o que é a ciência, inclusive nesses discursos até que vão para o outro lado, então, fala que a ciência vai resolver tudo, que a gente tem que obedecer a ciência, que também não é por aí, né? Então, pensar a ciência, você fala pré-científico, eu já não uso esse termo. Por quê? Porque aquele conhecimento era a ciência da época, né? Se você pegar o que é o conceito de ciência, né? Que vem do grego episteme, né? Que é o conhecimento. Então, o que que você tem, que seja o conhecimento? É o conhecimento que tem um compromisso com a verdade. Tá? E isso aí se mantém em todos os períodos, né? A busca é esse compromisso com a verdade. Só que a verdade, a gente, enquanto estudioso de ciência, a gente sabe que ela é eterna enquanto dura, né? Então, ela vai sendo mudada. O que que é essa verdade? Então, ela muda. E esse conceito do que seja a ciência, do que seja o verdadeiro, ele também é contextualizado, né? Por quê? Porque as visões de mundo, de como se vê a natureza, como se vê as artes, e quando eu falo artes, aqui eu estou falando no sentido tradicional, de tecné, né? Daquele, da arte que se faz, não das belas artes, simplesmente. Então, esses conceitos, eles mudam e têm a ver com a visão de mundo. Então, se você pega na época que a alquimia era um pensamento legítimo, considerado, e que tinha os debates também sobre isso, o mundo era visto como uma rede de relações. Entendeu? Então, você tinha todo esse universo relacionado inteiramente. Então, você fabricar, ou melhor, aprimorar a matéria, que era o que o alquimista pretendia, era um processo que, ao mesmo tempo, aprimorava todo o universo e a ele mesmo. Hoje, quando você entra no laboratório de química, o mundo não é mais uma rede de relações. Você vai estudar sistemas. E o que é um sistema? Um sistema é um pedaço do universo separado para estudo. E o resto do universo é o resto do universo, não te interessa. Entendeu? Isso aí é a definição do que seja sistema dentro de um estudo. E você vai por pedacinhos. Você tem todo um processo, então, desse conhecimento que era da natureza, que envolvia as artes, que tinha debate, sim, sobre a legitimidade, a possibilidade de se transformar a matéria, de se aprimorar a matéria. Por quê? Porque uma vez que você tira do meio natural, segundo Aristóteles, você tirou do meio natural, ela perde aquele componente de desenvolvimento natural. Então, por isso que não dá para comparar a natureza e a arte, a arte sempre vai ser imitação. Nunca vai ser idêntico. Isso você sabe muito bem, porque quem é da literatura leu a poética, e lá que ele vai falar disso também, além de falar do segundo zanato. Não, segundo zanato. Eu queria que você... Só para a gente entender, porque o que seria essa rede de relações? Eu acho que também a gente pode, talvez, falar, aproveitando isso, até para esclarecer, para a gente entender. Você fala dessa passagem do simbolismo aos diagramas da razão, na própria confecção dos livros, como você disse, as ilustrações, mas como algo estruturante da forma de conhecer o mundo, e, em particular, os materiais, as suas transformações e tudo mais. Então, o que seriam esses simbolismos? Eu acho que é aí que a gente pode entender também o que são essas redes de relação, para ficar claro para quem está acompanhando agora. Certo. Eu devia ter preparado umas projeções de imagens, que daí ficava melhor para explicar. A gente faz os links depois também. Certo. Porque, olha, vamos falar, inclusive, já entrando no assunto da destilação, do processo de destilação, como é que ele era visto simbolicamente, e o que ele tinha a ver, então, com esse mundo. O que se pretendia, que relatam esses estudiosos da destilação, que vem de uma tradição que traz Arnaldo de Vila Nova como um expoente. O Raimundo Lúlio, que, na verdade, não é o Lúlio da arte da memória, mas é um pseudo-Lúlio, em nome do qual se escreve uma série de textos sobre destilação. E um personagem que se chama Rupescissa, que esse aí é pouco estudado, eu também vou precisar estudar mais no futuro ou ter alguém que estude, indicar alguém que estude. Então, o que era isso? Acreditava-se que os materiais curativos, ele tinha uma virtude curativa. Essa virtude, então, ela estava inserida no material. E o que a destilação fazia? liberava, então, essa virtude pura, sutil, deixando a parte grosseira no caput morto, no corpo que sobrava no recipiente, na barriga do alambique, vamos dizer assim. E destilava, então, apenas essa virtude. Então, o que você tinha? Você tinha a extração de uma virtude que estava colocada lá, que dentro de um certo tipo de pensamento que vai se difundir muito entre os renascentistas e esses autores do livro de destilação, e principalmente os magos renascentistas, os ligados à magia natural, como o de la porta, por exemplo, o que vai acontecer? Essas virtudes vão ser marcas que foram deixadas por Deus no ato da criação. Entre os paracelsistas, então, observar a natureza seria entrar em contato, então, com essas virtudes, identificar, e os indícios, o que que eram? As semelhanças que se mostrava de forma, por exemplo. Então, uma planta que tivesse a forma de um rabo de escorpião, ela poderia ser utilizada, sua virtude serviria contra a mordida de escorpião. Então, é a tal da doutrina das signaturas que reflete essa rede de relações. Então, é você... E aí, é a base da magia operativa, que é aquilo, você mexe num pedaço do universo, você consegue agir à distância. Pensa num vuduzinho, o que que é, né? Claro. E que vai ter... Primeiro, quer dizer, que eu estou entendendo, quer dizer, há uma maneira de se conceber esse processo que não há uma ruptura entre a dimensão espiritual e a dimensão material, quer dizer, ao você destilar uma virtude, não é que você está ali separando, simplesmente separando substâncias, enfim, como vai ser um conhecimento técnico que procura apartar essa dimensão espiritual, até moral, desse processo, né? E isso, quer dizer, esse vuduzinho tem relação, por exemplo, com a própria astrologia, por exemplo, né? Sim, né? Que era também um conhecimento legítimo na época. Legítimo e plenamente participante, né? Quer dizer, então você tem características do Sol que vão estar presentes em determinadas substâncias, características de Saturno, características de... que estão ali, que vão ser obtidas, né? Nesses materiais e utilizados, inclusive, em processos de cura, não é isso? Sim, sim. E é interessante isso do processo de cura, por quê? Porque se experimentava de tudo, isso vem da tradição árabe, tá? que vai estudar os remédios para o aprimoramento dos metais e dos materiais e esses remédios vão passar também a ser usados para a cura das doenças, que seria o aprimoramento do corpo humano, não é? Então, o uso de medicamentos minerais já era uma possibilidade desde o mundo árabe, século 9, 10, né? Então, a gente tem, assim, essa tradição que vai entrar muito fragmentada no Ocidente, mas entra isso aí, né? Essa questão do elixir, por exemplo. O elixir e a pedra filosofal, eles estão, são quase a mesma coisa, porque a pedra filosofal, o que que é? Aquela que encosta nas coisas e transforma no ouro, que o ouro é o mais perfeito dos metais. Por que que é o mais perfeito? Aí é a observação, o ouro, ele não oxida, não enferruja o ouro, vamos dizer assim, ele não se corrompe, então ele tem a perfeição, ele fica como tal, o que é perfeito não muda, é o imutável. Claro. Então, tem toda essa analogia do comportamento da matéria com o comportamento dos organismos, né? Então, é bem interessante isso, né? E por que que dava certo? Você pergunta pra mim, você sabe fazer pedra filosofal? Eu falo, até sei, tá? Até sei. Só que ela não vai funcionar. Por quê? Porque hoje o mundo é outro. Tá? Então, na época em que o mundo era uma rede de relações, a pedra filosofal poderia funcionar. Hoje, não tem mais jeito. Tá tudo separado, tudo na especialização. É interessante pensar isso, né? Quer dizer, eu acho que talvez se você quiser trazer essa dimensão, né? Como a gente tá... Puxou essa conversa também a partir disso, né? Quer dizer, justamente pra mostrar a distância que há entre obscurantistas, negacionistas, que, no fundo, justamente não tem um compromisso com a verdade, tem um compromisso com um certo posicionamento político muito cínico, né? E que vão justamente atacar a ciência como... A ciência, o saber, a possibilidade da difusão, da construção do conhecimento no espaço educacional como uma... Na verdade, uma estratégia política muito... E é uma questão, assim, de... O que a gente tá sentindo, assim, enquanto professor, enquanto divulgador de ciência também, enquanto formador de professores, né? Que tem o contato, então, com essas questões, né? Tem, assim, uma... Sempre aquela... Junto com o negacionismo, o anticientificismo, tem a teoria da conspiração, né? Então, que a ciência é muito fechada, que eles não contam nunca nada pra gente, não é? Então, tem essa coisa do fechamento. Mas não é só isso, é conhecer o processo da ciência, que eu acho que é importante pra gente combater esse negacionismo, né? Como é que se constrói o conhecimento científico? Isso realmente não chega, o que chega dentro da divulgação científica também é o resultado. As conclusões, né? É, só o resultado, é um produto, uma tecnologia, né? Mas o processo não é mostrado, discutido. Então, isso que a gente tem que mostrar, e a história da ciência faz uma contribuição muito grande em relação a isso, né? Por quê? Porque se você chega em momentos, assim, de debates sobre algumas questões importantes, por exemplo, questão da combustão, né? No caso da história das ciências da matéria, que foi, que tem teorias que falavam de um fluido imponderável, né? E depois vem o Lavoisier, então, acreditas que o Lavoisier foi o grande libertador? Não, na verdade, tem uma continuidade, né? Não é só ruptura que se mostra, tem uma continuidade, e tem a possibilidade, olha, de você explicar o mesmo fenômeno de maneiras diferentes. Então, isso você mostra quando tem um debate, um momento histórico de debate, embate, sobre certas ideias. Então, você tem possibilidade de pensamento diferente. Então, você mostra que a ciência não é, assim, para ser obedecida. Ela é construção humana, tá? Ela é feita pelas pessoas, pela sociedade, então, ela tem que ser de todo mundo também, né? Eu vejo, assim, a questão do conhecimento científico como um patrimônio cultural, tanto quanto é literatura, música, arte, né? Então, deveria ser também apreciado por todo mundo. Não digo conhecer, entendeu? Eu não conheço literatura como você conhece, Maurício, né? Então, não precisa ser um mini cientista ou um cientista para entender, mas precisa saber apreciar, não é? Você vivenciar, apreciar, formar apreciadores. Aí, a gente pode tentar combater esse negacionismo. Mostrar o que é a ciência. Que a ciência é construção coletiva. Então, não adianta o cara chegar e falar, olha, não tem aquecimento global, porque eu fui para a Itália no inverno e estou com frio, estou com calor, entendeu? Ele, a pessoa, não é a pessoa, entendeu? É uma construção coletiva. E os negacionistas, anticientificistas, vêm muito com isso. Olha, pega a bola de futebol e joga água, vê que ela escorre, então a terra é plana, senão o mar ia escorrer. É umas coisas assim que não tem, né? Que é a pessoa com ela mesma contra um pseudo complô da ciência. Então, isso aí, a gente não adianta, por exemplo, falar, tem que debater com os negacionistas, com o pessoal do desenho inteligente. Não tem que debater nada, gente, porque são coisas diferentes. Não tem debate. Não tem. Ai, eu fico brava quando eu falo. É, claro. E, claro, é muito nocivo, né? Porque justamente faz regredir o debate a um nível muito primário, né? E na... Interessante isso que você falou, quer dizer, a apreciação da ciência, né? A apreciação é uma palavra que remete justamente às artes, né? A um campo em que também, né? Quer dizer, eu, como difusor do conhecimento da literatura, né? A gente tem esse compromisso, né? Quer dizer, de não necessariamente fazer com que cada indivíduo seja um crítico literário no sentido de mergulhar, de entender todos os meandros da linguagem, mas, de alguma maneira, dar acesso a isso e se tornar isso apreciável, admirável, que seja possível gostar disso, se encantar com isso, né? E se sentir dono também, né? Se sentir dono. Eu acho que isso que está faltando, né? Porque a pessoa que não aprecia não pertence, não tem pertencimento, né? Aquilo é para ser obedecido, né? Exato. Vira uma questão de uma casta de poder. Quando... Também isso, né? Acho que o que você colocou com a relação do processo de produção do conhecimento científico, né? Mostra tanto a sua historicidade, né? Como uma discussão viva que vai acontecendo a cada momento e que algumas coisas são descartadas, outras são resgatadas, eventualmente, né? E como um processo de trabalho muito constante de muita gente, né? Que vai trazendo isso. Acho que é fundamental, assim, embora também... E é curioso pensar isso no mundo trazendo um pouquinho para o diálogo que eu faço aí com o pessoal, inclusive os produtores de cachaça, pessoas que apreciam a cachaça, né? Muitas vezes há uma certa pressa, por exemplo, da história, a história da cachaça, né? Quer dizer, então, com alguns poucos indícios, né? Às vezes as pessoas já começam a tirar conclusões sobre a história e que ainda há muito o que construir, né? Justamente um trabalho demorado, perseverante e muito rigoroso, né? E que não busca preencher lacunas que ainda não se pode preencher, justamente, né? Bom, uma das questões que eu achei bastante interessante é que os livros que você estuda nesse seu livro, que é um livro sobre livros, no fim, né? Alguns deles, justamente, são eles são, vamos dizer, livros que procuram também difundir essa arte da destilação, né? E para pessoas não necessariamente especialistas, eruditos, vamos dizer, pesquisadores da época. A gente está falando aí do século XVI, né? 1500 e algo, né? E isso... Duas perguntas, na verdade. Primeiro é, isso é um processo, então, de uma certa difusão, justamente, desse conhecimento da destilação, que antes era mais restrito aos cientistas, pesquisadores da época? E outro é que se isso também não tem relação, justamente, a gente está falando de uma passagem, né? Alguns dos livros são justamente germânicos, né? dos... Como o Brunswick, o Gessner, né? Estou citando os nomes aqui que vocês vão encontrar no livro, né? Mas, mais importante que isso, acho que falar do... de uma matriz aí germânica que está marcada, nesse momento, justamente pela reforma protestante também, né? Que tem uma das... uma das suas marcas é justamente que Lutero vai falar, olha, todos nós, cada um pode ler os textos sagrados, pode se relacionar diretamente com o saber, com o conhecimento, não precisa passar pela grande instituição da igreja, né? Então, são aí duas perguntas que eu já faço ao mesmo tempo para ouvir. Então, essa pergunta é bem interessante, porque, na verdade, a seleção desses textos se deu porque eles são... foram realmente os mais difundidos, né? que teve. Isso vem da interface com a história do livro, né? Que a gente vê quais foram as edições, onde você encontra em biblioteca, você tem... Nossa, do Brunschweig, você tem edições durante todo o século XVI, até o começo do XVII, né? Do Gessner também, ele entra, inclusive, tem tradução para o inglês, tem complementações, né? Agora, tem... Eu acredito que tem a ver, né? E é um reflexo da própria mudança social mesmo, né? Que o renascimento marca, né? Então, você tem uma possibilidade de mobilidade, tanto física quanto social, né? Que não era comum, né? Então, o filho do sapateiro medieval, ele vai ser sapateiro, né? Aí você pega o filho de um açougueiro ser um... Entendeu? Então, tem essa possibilidade, né? Eu acho que é bacana, por exemplo, o Ginsburg trabalha muito isso no Queijo e os Vermes, né? Aquele moleiro que vai ler, que vai fazer toda uma cosmologia, e aí vai ser processado pela Inquisição. É muito rico esse livro, contando essa possibilidade que a leitura e a circulação dos livros vai trazer. Por outro lado, a circulação dos livros, né? Porque tem toda também uma questão na história do livro, se o livro impresso foi revolução evolução ou se foi continuidade, né? Eu acredito mais na continuidade, né? Até o Chartier, recentemente, ele fala que a grande mudança não foi do manuscrito para o impresso, mas foi do rolo para o códice, né? Que muda totalmente a forma de leitura, né? Você enrolar e desenrolar... Explica o que é o rolo e o códice, para as pessoas não saber. Então, o rolo é aquele que todo mundo chama de pergaminho, papiro, né? Que é o livro enrolado mesmo, né? Como se tinha, que você lia de lado, né? Você vai desenrolando de um lado, enrolando do outro e vai lendo. E o códice, o que é? De que período isso? De que século? Isso aí tem até hoje, né? Livro sagrado judaico é rolo. A Torá. A Torá é rolo. Então, você vai nas sinagogas, tem lá sempre a Torá na forma de rolo. Isso é interessante também. Porque quem começa a inserir, o códice São Jerônimo, que é quem? O compilador da Vulgata. O livro sagrado cristão. Então, ele vai... Uma das hipóteses que tem de São Jerônimo estar tão empenhado em divulgar o códice, que é essa forma de livro que a gente conhece mais, o livro que você vira, assim, que você não precisa correr de um lado para o outro, né? Exatamente para distinguir. Então, você tem essa questão das formas diferentes de leitura que você tem. E o que o Chartier coloca? Que agora, nesse livro que a gente tem na tela, na verdade, você misturou os dois e dá alguns problemas, né? Por exemplo, nota de rodapé. Para você chegar em nota de rodapé, nesse livro PDF, Ah, sim. Não tem por quê? Porque você está trabalhando com um livro que está digitalizado na forma de códice, mas você está lendo como rolo, tanto é que você fala rolar o texto. Claro, claro. Não é? Então, ele coloca... Não, não, a possibilidade... O PDF realmente se mostra muito inadequado, né? Para essas plataformas. Talvez esses formatos EPUB, que são adaptáveis, e que você consegue clicar na nota, ele te leva e depois volta, né? Tem justamente uma adaptação técnica, mas muito interessante isso que você coloca. Quer dizer, justamente, a nota de rodapé no livro digital em PDF trava completamente o processo. É a leitura, né? Como é que você vai ver? E no livro, na mão, você consegue fazer assim. Mesmo que a nota de rodapé por economia dos editores fique lá no fundo, né? Você consegue fazer esse processo de vai e volta. No rolo, rolar o texto é mais difícil, né? Então, o Chartier coloca isso. E tem toda essa questão da continuidade entre o manuscrito e o impresso, né? Tanto é que o que vai para a prensa em primeiro lugar... Qual é o livro que sai da prensa em primeiro lugar? Todo mundo sabe que é a Bíblia de Gutenberg, o grande best-seller de todos os tempos. E os editores vão procurar os livros que eram já... Que estavam em circulação ampla da forma de manuscrito. Por exemplo, os livros usados em universidades. Que eram... E tinha um critério todo de controle das cópias. Isso é o Fevre e o Martin que vão falar isso, né? No aparecimento do livro. Uma obra clássica que é pioneira, né? Nos estudos em história do livro, né? E eles falam disso, dessa continuidade. Então, a imprensa chega numa época em que ela... Que o campo está favorável. Não é assim. Ah, o Gutenberg, lá no meio das suas elucubrações, resolveu inventar a imprensa. Primeiro que muita gente estava fazendo experiência com tipos móveis. Não era só ele. Então, tem várias experiências. E surge, então, essa nova forma de impressão. Agora, não era rápida, entendeu? Porque tem uma tendência de falar que criou a imprensa e todo mundo recebeu o livro. Não, era caro, era difícil de fazer, era demorado. As tiragens eram assim... Grandes tiragens eram 300 cópias. Entendeu? Então, não tem... A divulgação mesmo que vem é no que as pessoas chamam da Segunda Revolução Imprensa, que é no século XIX, quando você tem o papel de polpa, que é muito mais barato, e a prensa cilíndrica, que vai te permitir rodar jornal diário, por exemplo. Então, você tem... É bem diferente às circunstâncias que tinha. Mas, voltando, por que a imprensa e esses livros vão para a prensa? Então, tem uma escolha do editor, de ir para a prensa. E por que vão pegar esses livros de destilação? Exatamente porque os livros de remédios populares tinham já grande saída. Os almanaques, os prognósticos, tudo isso já tinha grande saída como manuscrito. Então, tem um interesse. O editor, os primeiros editores, eles eram muito parecidos com os editores atuais. Isso aí tem uma continuidade grande, porque eles estavam pensando no mercado. Inclusive, em criar novos mercados. E a imagem entra aí, por quê? Pouca gente sabia ler. Entendeu? Então, como é que vai que as pessoas analfabetas ou semi-alfabetizadas vão ler? Vão ter interesse por um livro? Imagem. E o Brunjwick vai falar, se colocando assim como um grande conhecedor, um grande estudioso, leitor, vai falar, as imagens são festa para os olhos e auxílio para aqueles que não sabem ler ou escrever. E é interessante por quê? Porque quem está falando isso é o Brunjwick, que era cirurgião, gente. Cirurgião, naquela época, não tinha essa bola toda que tem hoje. Cirurgião era um artífice. Ele estava ligado, ele não era um erudito. E o erudito era o médico que não punha a mão no paciente. Quem punha a mão no paciente era o cirurgião, que ia fazer as sangrias. Tinha até o cirurgião barbeiro, que era também, fazia a barba e tirava os dentes. Então, era um... um cara das artes mecânicas. Ele não era um erudito. E nessa época de mobilidade social, como começa com os pintores, que começam a assinar seus quadros, até então aqueles tratados da pintura, em que vão falar que precisa conhecer línguas, tem toda uma ideia de que as artes estão ligadas, as artes mecânicas estão ligadas à geometria, que é uma arte liberal, que é então ligada ao raciocínio, não é? Que não é só um fazer, uma reprodução, assim. Começa entre os artistas, mas os outros artesãos também vão pegar essa deixa e vão se promover, para se promover, promover o seu trabalho. Então, o Brunge, que é um cirurgião, ele fala que ele leu mais de 3 mil livros entre os clássicos da medicina, Dioscórdia, Dioscórdia, Hipócrates, e por Avicenio, e vai por aí afora, para escrever o livro. Então, a publicação desse livro tem uma escolha pelo editor, porque tem um interesse, mas tem também uma escolha pelo autor, nesse momento de mobilidade social. Então, aí você tem esse caso. Desculpa, você quer terminar? Não, pode falar. Depois eu vou falar do Gessner, que é outro caso. Minha pergunta pega justamente o gancho da sua explicação. Quer dizer, existe um... Nesse momento, a destilação, ela está ligada à difusão desse conhecimento de uma medicina popular, vamos dizer, justamente de extrair a virtude, dos materiais, das ervas, dos próprios minerais, mas para um uso também como uma difusão, de um conhecimento prático. Então, eu queria que você comentasse sobre isso, e aproveitaria para já também introduzir uma outra pergunta, que você menciona, quer dizer, que nesse momento, as principais detentoras desse saber sobre as ervas eram justamente as mulheres, e que isso aparece em algumas ilustrações, inclusive, essa, vamos dizer, essa reverência à mulher enquanto detentora desse saber das ervas, ou pelo menos associada a esse universo, e saber se as mulheres se tornavam destiladoras também nesse momento. Então, tem essa questão dessa tradição popular que vem mesmo do conhecimento das mulheres, que as mulheres cuidavam das coisas da casa, então, da comida, dos fornos e dos remédios. Então, eu até brinco com os meus alunos, falo, olha, tanto é que até hoje, quem sabe o chazinho para curar a doença não é o vô, não é a avó. O vô não sabe nada, então, sobram esses vestígios dessa tradição que vai do boca a boca da passagem, da tradição oral, da cultura oral mesmo, que vai sendo comunicada de mãe para filha, que é um conhecimento e que elas vão, sim, usar da destilação. Isso é interessante porque esse estudo que vai considerar o trabalho das mulheres, das mulheres destiladoras, nas nossas pesquisas teve um desenvolvimento muito legal com as nossas estudantes. A gente tem até um livro que chama, deixa eu ver, que os nomes dos meus livros sempre estão tão compridos que eu, às vezes, é aqui, Práticas e Estratégias Femininas, História de Mulheres nas Ciências da Matéria. Exatamente, porque tem todas essas práticas que depois vão se transformar numa literatura específica de química para damas. Vai ter, no século XVII, tem a Laís Trindade, que foi minha orientanda de doutorado, agora minha colega, ela vai falar do livro da Marie Meutrac, que era a química caridosa em favor das damas, certo? Que ela ensinava a preparar os medicamentos e falando, olha, não precisa muito esses fornos que falam, não precisa, você faz num canto do seu fogão, né? Esses medicamentos. E era exatamente um tipo de conhecimento feminino que vai sendo transmitido, né? E que entra também na questão da... E esse livro vai falar também de ideia sobre composição da matéria, tudo isso, tem um estudo, o estudo da Laís é muito interessante. Mas tem sempre um apagamento feminino das mulheres na história da ciência que a gente está procurando resgatar, né? Então tem vários personagens que vão aparecendo, sempre com esses livros também falando para as mulheres, ensinando, né? E tem também, aí a gente chega, né? Outra aluna que trabalhou com Madame Curie, a grande dama da ciência, não é? E nós estudamos exatamente no mestrado dela a questão da construção da biografia, né? Que foi como uma estratégia que Madame Curie utilizou também para marcar o seu lugar na ciência e o lugar da mulher na ciência, porque ela era preocupada com isso, né? Me conta rapidamente isso que eu fiquei curioso. Ficou curioso? Então, como é que ela monta isso? Na verdade, ela já começa a escrever uma biografia do marido, né? Vai colocando. Aí o que ela vai fazendo? Porque ela tem todo um comportamento que foi estratégia, o estudo das mulheres na ciência, principalmente Margaret Hoster vai mostrar isso, que é a estratégia da Madame Curie, que ela era sempre super preparada, super humilde, bem estoica na dela, mas por baixo do pano ela estava armando de tudo lá, né? Para poder se impor num mundo iminentemente masculino, né? E aí, o que ela vai fazer? Olha só. A filha mais velha dela vai para a ciência, a Irene ganha prêmio Nobel também, né? A mais nova, que é a Ivy, era meio destrambelhada, o que ela fez? Fez a menina ir para letras, tanto é que quem escreve a biografia é a Ivy. Entendeu? Por quê? Porque já estava no plano estabelecer essa biografia e daí todo mundo lê com lágrimas nos olhos como ela sofreu, que abnegada, cientista tem que ser abnegado, né? Não que ela não fosse grande, ela era maior ainda, porque ela escreveu tudo isso como uma estratégia, né? Então, entra essa questão da biografia na ciência e adorar esse campo, viu? Porque é mesmo sempre uma forma da intervenção no papel da ciência na sociedade e de certos grupos de cientistas, né? Então, esse aí eu estou te mostrando já um desdobramento que veio aí das mulheres destiladoras, né? Então, tem toda essa questão das mulheres na ciência que também é uma coisa que a gente tem desenvolvido, né? Então, muito interessante e traz de novo essa discussão, né? Quer dizer, de como o conhecimento científico, ele está, ele é perpassado pelas todas as questões da sociedade, e muitas vezes justamente... da sociedade, né? Isso que é problemático as pessoas não reconhecerem, porque aí parece que é algo que sobrevoa, né? Que está assim, acima, vira uma ideologia quase, né? Claro, é. Não, ideologia. O crescimento global é o que você acredita, né? Eu acredito. em Deus, eu acredito. Não, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas é interessante, quer dizer, justamente isso que você conta da estratégia, né? Da Marie Curie como uma forma de construir um lugar para que ela possa justamente ter um espaço dentro de algo que seria pretensamente, unicamente técnico, né? Quer dizer, que seria só uma questão inclusive dentro de um discurso, um discurso de mérito, né? Quer dizer, bom, se ela faz boa ciência, ela tem o lugar, mas não é assim, né? Não, não é como mulher naquela época ela tinha que cavar o lugar, né? Cavar o lugar. Tanto é que ela jamais foi admitida pela Academia Francesa de Ciências. Ela é membro da Academia Brasileira, mas a Academia Francesa ela nunca foi admitida. Você sabia disso? Olha só como que é a coisa, né? É o apagamento total, né? Total, total. Esse, você fala, agora também para retomar o nosso caminho aqui. Você comentou, bom, dessa química para damas, né? E aí fala justamente dessa coisa de uma destilação feita no canto do fogão, né? Uma coisa que eu acho super interessante encantadora desse trabalho que você faz é justamente ver as imagens justamente, né? Desses equipamentos e coisas que a gente que mais instigam a imaginação do que a gente vê, né? Todos aqueles tubos e formas, né? Os alambiques, assim, mas os alambiques muito diferentes desse, do que a gente está acostumado a ver hoje, né? Então eu queria te perguntar também isso, como eram, se é possível saber, né? Como eram esses equipamentos dessa época também, a gente está falando também do século 16, 17, e se esses equipamentos também, a evolução desses equipamentos também permitiu, participa, né? Desse processo de evolução da própria, dessa passagem também, né? Dessa alquimia para um, para uma ciência química, né? E até, ou da química, deixa eu tirar essa palavra ciência aí para não ficar confuso, mas, e até, assim, um elemento que eu achei interessante, eu acho que no próprio Brunsch, Brunsch, que você menciona, quer dizer, a destilação sendo esse processo de evaporação feito pelo calor, ele não é algo dado desde o início, quer dizer, há um uso de filtros também para separação num dado momento, não sei se foi, se eu entendi corretamente, mas que a partir de um certo momento é que é esse, isso vai se tornando mais, mais restrito, vamos dizer, a esse processo de evaporação dos materiais, a separação a partir disso, né? Então, essa questão das origens do processo de destilação, né? Ele é bastante discutido na história da ciência mesmo, né? Tem, por exemplo, tem um autor, o Sheryl Taylor, lá que nos anos 40, ele vai falar das origens e ele vai analisar textos, tá? Para reconhecer os nomes dos componentes do aparato destilatório, tá? Naquela época, né? E como no senso comum hoje, acreditava-se que a ciência começava na Grécia, certo? Então, o que ele vai estudar? Vai estudar os textos gregos, ou melhor, alexandrinos, né? Da alquimia alexandrina, e vai chegar à conclusão, então, e vai comparar com textos literários também, e ele chega que eram peças de cozinha mesmo que se usava, né? Era tipo uma assadeira, que era o lopaz, que depois vai virar o ventre do alambique, era um frasco que era para servir vinho, que se colocava como a cúpula, né? A cabeça do alambique, né? E que daí ele vai falando, então, que vai ter um desenvolvimento em relação a isso até chegar no alambique com a cabeça longe, né? Porque, na verdade, para evaporar, explicando em termos da química de hoje, o que você tem? Você tem a água, né? E o álcool com pontos de ebulição diferentes, então, você vai fazer, perver, primeiro vai sair o álcool que tem um ponto de ebulição menor, né? No caso do álcool, aí entra nos azeotrópicos, tal, mas que eu não vou tocar aqui, senão vira aula de química, certo? Quer dizer, que evapora a uma temperatura mais baixa, né? Isso, isso, né? E daí vai ser, tem que chegar num lugar mais frio para daí ele condensar e daí escorrer como líquido de novo. Então, essa distância entre o aquecimento, esse pescoço que tinha que ser, ele foi incrementado, segundo Sherwood Taylor, né? Aí, o que aconteceu? Teve um outro estudioso nos anos 60 que chama, chamava Martin Levey. O Martin Levey, ele também era formado em química, mas ele estudou as línguas mesopotâmicas, ele estudava, ele sabia árabe, ele foi trabalhar com o pessoal que estudava os tabletes, né? Então, ele chegou a fazer tradução de tabletes mesopotâmicos, né? De perfumaria, de várias artes e ele vai falar, olha, não veio da Grécia, por quê? Porque eu já tenho um equipamento aqui que fazia um tipo, pelo menos, de circulação aqui, que tinha evaporação, que é aí, daí ele acha numa escavação, né? esse equipamento e reconhece depois num texto ácade o nome dele e tudo. Então, tem toda uma polêmica das origens da destilação, né? Mas, exatamente, vem de coisas da cozinha, vem de coisas da farmácia, por quê? Porque era para produzir remédios, né? Perfume era considerado remédio também, né? Você utilizava os perfumes como medicamento, os cosméticos também eram medicamentos, Uma espécie de aromaterapia na origem, né? Quer dizer, você respirar esses perfumes como... Não, não era só isso, era porque tinha as virtudes mesmo e depois, com a teoria humoral, né? Que vem do quente, frio, então tinha todas essas qualidades que alguns perfumes, por exemplo, água de rosas, que é um que eu estudei bastante, né? Água de rosas, tinha toda uma qualidade de ser moderadamente frio, né? E muito sutil que ele podia ser usado em várias ocasiões contra doenças quentes, usado também como um veículo, né? Para outros medicamentos, né? Então, era uma composição mesmo medicamentosa, né? O perfume. Não era só para perfumar, mas era também para curar algumas doenças, né? Dentro dessa ideia, a gente está fazendo aqui uma circulação também de temas. É que é muita coisa, você vê como é complexo, né? Você vai, quando você larga essa ideia da história linear, que você olha para trás e vê o que aconteceu lá, que tem a ver com o de hoje, você vai puxando, né? Que é a historiografia tradicional da história da ciência, hoje ultrapassada, mas que ainda viseja em todo, no senso comum e na divulgação científica, infelizmente, né? Aí você vê como que é complexa essa construção do conhecimento, como que ela faz parte do ser humano. Claro. Não, eu ia só pedir para você falar um pouquinho, porque dentro dessa ideia dessa rede de relações, dessa simbologia, dessas virtudes e tal, existia também uma certa concepção de cura, quer dizer, que é uma concepção também da doença, que eu acho que você mencionou agora um pouquinho, que é essa coisa das doenças quentes, as doenças frias, o úmido, o seco, e a ideia da cura por uma complementaridade, não é isso? Quer dizer, uma doença fria você cura trazendo elementos que têm o caráter, o componente, o elemento quente. Então, essa é a tal da medicina humoral, que tem a ver com acreditar que a doença seria um desequilíbrio dos humores que preenchem o corpo humano. O que são esses humores? Nitidamente, é sangue, fleugma, que é catarro, suor, essas coisas ligadas a aquosas, vamos dizer assim, o sangue está mais ligado com o ar, a bilis amarela, que é o fígado mesmo, aquela coisa, e a bilis negra que está associada com os problemas intestinais, então, de diarreias, então, o excesso e está ligado com a terra, o seco, as pessoas que têm excesso dessa bilis negra, elas são ressecadas, têm dificuldade no banheiro, entendeu? Tem todo um comportamento medicinal e de temperamento também, como que era o jeito dessas pessoas serem, o temperamento delas, então, tem o temperamento sanguíneo, que são aquelas pessoas alegres, vermelhinhas, esfuziantes, muito queridas, ligadas com o ar, são quentinhas, tudo de bom, o único defeito delas é que pode ter uma tendência ao alcoolismo, gosta de beber para ficar mais alegre ainda, esse é o único defeito, do outro lado, você tem o melancólico, que é assim, aquele terror, frio, seco, ligado à terra, avarento, ele não solta nada, a única virtude que ele tinha era o poder de concentração, de desenvolver estudos isoladamente, isso aí até resgatado pelos neoplatonistas do círculo do Cosimo de Médici, por exemplo, em Florença, o Fittino, o Marcílio Fittino, que foi o grande tradutor, inclusive, dos textos de Platão, por quê? Porque não é só na Reforma que vão atrás dos textos originais, os eruditos também, eles querem acabar com a intermediação do comentarista medieval, então eles vão procurar patrocinados pelas grandes cortes, os textos mais próximos do original, então tem toda uma tradução das obras de Platão feitas pelo Marcílio Fittino, e ele vai criar, inclusive, esse grupo dos neoplatonistas lá, e uma das virtudes era ser melancólico, e aí eles fazem lá um estudo das características do Platão e falam, não, Platão também era melancólico, e era o que? A melancolia criativa, era o que dava o conhecimento, a reflexão solitária, tem tudo isso sintetizado pelo Dierer naquela gravura melancolia 1, que quer dizer exatamente isso, a melancolia como a reflexão e o anjinho do lado lá fazendo as coisas sem nem perceber que era aquele conhecimento prático, então isso aí entra de novo na relação das artes liberais ligadas à reflexão com as artes mecânicas ligadas ao fazer manual, então tem, olha, a teoria dos humores, está vendo como é uma rede? A gente não consegue falar uma coisa sem falar em outra, não é? Claro, essa ideia até me remete aqui, quer dizer, tem no campo da poesia, essa presença da bilis negra é muito importante na poesia medieval, eu estou lembrando aqui de um poeta importante dentro da literatura francesa que é o Charles d'Orléans, em que até ele traz essa imagem ao evocar essa imagem da bilis negra ele transforma ela na tinta com a qual ele escreve, né? Então, quer dizer, tem toda uma coisa interessante, justamente essa melancolia, esse aprofundamento, esse isolamento, e tal, é a sofrência. É a sofrência. É muito interessante, eu vou também te perguntar, bom, você falou aí de dois temperamentos, poderia ter os demais, assim, mas acho que já deu para entender um pouco. Já deu para entender e que a cura era pelo contrário. E o que acontece, né, um tempo depois? Vem o Paracelso, que por muito tempo na história da ciência foi considerado um lunático, né, um personagem que não merecia ser estudado, porque só falava Sandice, né, mas que vai ser recuperado por uma historiografia que começa a surgir com esse autor que chama o Paracelso para a cena como uma pessoa importante, que é o Walter Pegel, né, e vai, e o Paracelso vai começar a mexer nisso, ele vai pensar, tomar a tradição popular pela cura pelos semelhantes, né, que isso aí na tradição popular é o comum. Você pega, por exemplo, vai na cultura, algumas culturas tradicionais, algumas tribos que vão usar o comer cobra para ir contra o veneno da cobra, para alguém que foi picado, né, então essa coisa da cura pelos semelhantes é parte da tradição popular de várias culturas, né, da maioria das culturas, e ele vai retomar isso, aí que ele vai começar a incrementar o uso de remédios metálicos, que eram considerados veneno, o uso do mercúrio, por exemplo, o mercúrio é, a gente sabe que é veneno mesmo, mas na época ele teve sucesso, né, na cura da sífilis, né, então ele começa a mudar isso, os medicamentos minerais começam a entrar nas farmacopéias tradicionais, né, e aí a gente tem uma mudança mesmo, e uma disputa entre os peripatéticos e os espagíricos, né, que eram os seguidores dos quatro elementos, quatro humores, e os espagíricos, seguidores do Paracelso, que falava, inclusive, não em quatro, fogo, ar, terra, e água, né, mas falava na tria-prima, que seria enxofre, mercúrio e sal, né, então, mas ele não chega a definir, era mais a birra dele de não seguir os quatro elementos, querer a tria-prima, que era, e associava com a Santíssima Trindade, também, né, então tem uma mudança nessa visão médica, né, no século XVI, né, e a obra do Paracelso começa a ter uma penetração, e você tem, então, mesmo, uma releitura dele por vários estudiosos, né, que vão adaptando e mudando, então, os tratamentos, né, de qualquer forma, quer dizer, uma mudança importante, aí, eu acho que talvez fosse interessante você comentar, né, quer dizer, onde que se dá essa, há uma continuidade, mas há uma ruptura também, em algum momento, que é entre essa concepção que dialoga com a alquimia, essa concepção dos simbolismos, com uma concepção do que a gente considera a química, o que é chamado aqui, química moderna, quer dizer, da ciência moderna, que vai acontecendo ao longo desses séculos, né, isso também é interessante, porque no século XVIII, sobretudo, né, o século das luzes e tal, procura-se colocar a Idade Média como essa grande noite, né, pessoas, o que, a Idade das Trevas, onde o conhecimento clássico é abandonado, que nem isso é verdade, porque justamente há diversos momentos e diversas ondas, né, de resgate do conhecimento latino e grego, né, que acontece, a gente vê também na literatura muito fortemente, século IX, século XII, XIII, e tal, né, mas, e, essa, fica aparecendo, quer dizer, que justamente no Renascimento há uma grande, há uma explosão ali de saberes e que se coloca, a partir daquele momento, como uma espécie de guilhotina, assim, corta isso, para trás é uma coisa, para frente é uma outra, e a gente, claro, fica sempre muito admirado com todas as artes visuais, né, do Renascimento, que tem uma riqueza incrível e tal, né, esquecendo de toda a riqueza incrível da arte medieval e tal, mas, enfim, de qualquer maneira, se há uma, essa ideia de uma ruptura, né, e de um, antes e depois que acontece aí por volta do século entre o 15 e o 16, que não corresponde a justamente o que acontece, né, quer dizer, é um longo processo de transformação desse saber, né. Então, isso que a gente tem que ver, né, não dá para a gente pensar só em ruptura ou só em continuidade, né, você vai ter os dois, e essas continuidades às vezes são de meios bastante diversos, você retoma um conhecimento antigo, mas aí você adapta de uma outra forma, né, então, isso aí que a gente focaliza mesmo nos estudos em história da ciência, né, tanto é que nos projetos que nós desenvolvemos, grandes projetos, nós temos, assim, estudamos em fases, em determinadas épocas e culturas, mas é uma pesquisadora, um pesquisador, cada um num determinado foco para a gente fazer essas relações, né, então, por isso que é complicado uma pessoa achar que pode escrever tudo, tal, isso aí, olha, isso aí era nos tempos dos pioneiros lá do Sarton, do Partington, né, que não dá para a gente, o próprio Sarton, ele escreve a introdução à história da ciência, ele chega no volume 3, ele fala, eu não vou conseguir fazer isso sozinho, certo? Então, exatamente porque não dá, e mesmo vendo só o que interessava para a ciência atual, entendeu? Que era isso de pensar lá atrás. Então, o que que a gente vai vendo? Vai vendo coisas que surpreendem algumas pessoas, né, por exemplo, os escritos alquímicos do Newton, né, o grande pai da ciência moderna, né, que, o que que acontece? Assim que ele morre, a família esconde tudo isso, entendeu? e vai ficar dentro de uma escrivaninha que vai ser arrematada num leilão, num grande leilão, por quem? Pelo Keynes, o economista, né, tanto é que a coleção dos manuscritos alquímicos do Newton, que está lá na Bridge Library, é Keynes, né, e então vai aparecer isso, então o Newton está interessado em alquimia, está copiando o texto alquímico, ele está interessado em histórias, em lendas, em mitos, né, tem até um artigo clássico que começa esses estudos do Newton, escrito pelo Pio Ratanzi, que é um dos nossos, uma pessoa que faz intercâmbio até hoje com o grupo, né, que chama Newton e as flautas de Pan, né, então o Newton está interessado nos textos alquímicos, o Boyle, que no caso da química seria aquele que falou em átomos, em corpúsculos, ele está lá fazendo experimento alquímico também, né, então a ciência moderna ela está imbuída, nesse pensamento também e é um processo longo, né, em que vai se colocar, você chega no século XIX e ainda tem recuperação de ideias muito antigas, né, falando dessas práticas, porque na química, sabe o que é legal? Essa coisa do, a técnica, né, você estava falando dos equipamentos técnicos, eu falei da história, o que que acontece? O esboço básico do que seja um alambique, tá, ele é o mesmo, desde lá daqueles publicados, atribuídos a Maria Judia, que é atribuído a uma mulher a criação do alambique, né, a essa legendária Maria Judia, né, até uma torre de refinaria de petróleo, entendeu? O princípio é o mesmo, o que que você tem? Você tem um aquecimento, né, de materiais com diferentes pontos de ebulição e você vai ter, então, a condensação dessas diferentes fases, né, numa destilação fracionada, por exemplo, como chamam, né, ou no caso da cachaça, você vai ter, então, a retirada, né, daquela composição que vai ter lá uma cachaça legal, tem por volta dos 36, 40% de álcool, né, bem forte, assim. É, entre 38 e 48. É, então, e aí você vai ter, então, o tempero que você coloca, né, que aí, voltando para as nossas artes alquímicas lá, desde o Arnaldo de Vila Nova, que falava nos vinhos, né, que se colocavam as espécies, então, vai ter um texto atribuído ao Lúlio, que ele vai falar dessa quintessência. Vamos falar um pouco, isso é muito legal, a quintessência. Eu ia justamente chegar nessa pergunta. Vai lá. O que vai ser a quintessência, né, vai ser aquela extração do, de uma, de uma virtude mais pura que vinha da destilação do vinho, tá? Então, essa vai, esse vai ser o quê? Vai ser chamado até o céu dos filósofos. Por quê? Porque relaciona essa pureza, essa perfeição com o componente do mundo supralunar aristotélico, que seria o héteroquintessência, né? O mundo da perfeição, que está acima da esfera da Lua, ele não vai ser composto pelo mesmo matéria bruta que a gente tem aqui dos quatro elementos, vai ser um elemento especial, de uma sutileza particular, que vai ser essa quintessência. E ele fala, e nessa quintessência, nesse céu, podem ser colocadas as estrelas. O que que vão ser as estrelas? As virtudes curativas de outros materiais. Que aí, o que que você faz? Você macera o material e você tira, então, esse céu com a estrela, né? Então, essa quintessência, essa pureza, essa virtude pura, que vai ser o medicamento livre de toda a grosseria, toda a sujidade, todo o material grosso, As imundícias, né? As imundícias. A parte mundana do material, né? Então, que vai, então, penetrar no organismo e penetrar muito mais facilmente para realizar a cura. Quando você fala isso, quer dizer, você fala de macerar, fazer uma infusão e, eventualmente, inclusive, redestilar esse material. Sim, sim. Porque a quintessência você vai conseguir, depois de muitas destilações, né? Você tem a Aqua Ardens, que é aquela água que queima, mas deixa o material, você molha um paninho, vai queimar, mas o material fica ileso, né? Um pano com uma Aqua Ardens vai queimar só aquela água que arde, que já é uma contradição, né? Uma água que arde é uma contradição em si, né? É, a água e o fogo ao mesmo tempo, né? É, então. E aí você vai ter a Aqua Ita e a água da vida. Olha que nome lindo, né? Que vai ser um remédio que vai ser muito usado nas pestes, né? Tem aquele livro, A Obra em Negro, em negro maravilhoso, né? Da Margarita Senar, que vai falar, então, o uso, né? Desses destilados, desses que seriam os conhaques, né? Porque daí coloca os brandes, né? Claro, os destilados do vinho, né? É, o destilado do vinho, né? A Aqua Ita, a água da vida. E tem muitos, muitas bebidas atualmente, né? Que chama Odevi, né? Em francês tem o Odevi, né? Tem... O próprio uísque, né? É, o uísque, né? Que vem de uísque, bá, e tem o... O espírito do vinho, também, que se falava, não é? Então, a gente tem essa tradição. Aí tem a quinta essência, que vai ser a pureza da pureza, a supremacia da pureza. O que acontece com o Paracelso, também? Ele começa a ir atrás de matérias, de remédios mais sutis do que a quinta essência. Então, ele fala em arcanos, magistérios, então, é outro desdobramento da pesquisa, também, dessa pesquisa de 20 anos atrás, que a gente vai ver a ideia de quinta essência, como que vai mudando, também, dentro do... Com o Paracelso, e com... Especialmente, a gente estudou com o De La Porta, porque é um... Ex-orientando meu, que agora é meu colega, também, isso que é legal, né? Que daí as pessoas viram colegas, estudam o De La Porta, né? A magia natural, né? Como que a magia natural tem a ver com essa questão das virtudes, do reconhecimento, de ver o extraordinário da natureza e por aí afora. Então, a quinta essência passa a ter esse outro valor. Então, isso é legal. Você vê, por exemplo, os licores que tem Beneditino, vários licores que vai ter, vem dessa tradição dos medicamentos, né? De colocar as estrelas no céu dos filósofos. Fantástico. Fantástico. É uma imagem muito bonita, né? É, muito bacana. E você, falando disso, quer dizer, me remete, claro, acho que também ao desenvolvimento depois da homeopatia e da antroposofia, né? Quer dizer, essa coisa também dessas, dessa busca, né? De um elemento purificado, mas numa, né? Numa quantidade mínima ali, mas que traria justamente um contato com essa dimensão também espiritual, né? E aí entra o outro aspecto desse negócio de chamar de pseudociência, sabe? Deixa eu falar um pouquinho disso que eu acho que é importante esclarecer. Por favor. Tem um certo grupo de pessoas ligadas à ciência, né? Que são da academia mesmo, que estão numa, estavam, né? Agora pararam um pouco porque com a coisa da pandemia teve outros assuntos, então estão se destacando mais por aí que estão fazendo um trabalho muito importante. Tá? Não vou falar. Mas que estavam numa guerra ferrenha contra homeopatia, acupuntura, entendeu? Todo tipo de prática que chama no SUS prática integrativa, tá? Que falavam tem que tirar da política pública porque não tem comprovação científica, tá? Tem dois aspectos que eu queria falar. Você vai em qualquer hospital de elite, tá? pega Einstein, pega Oswaldo Cruz, que foi dois que eu vi isso, que que tem na humanização da medicina que eles estão querendo promover? Práticas integrativas. Tá? Então você quer tirar do SUS, mas tá lá no hospital de elite. Então esse já é um ponto pra gente pensar. Agora tem que pensar outra coisa. chamam essas práticas de pseudociência. Olha, acupuntura, nunca eu vi algum acupunturista querer falar que acupuntura era ciência ocidental. Entendeu? Pseudociência é algum conhecimento que não segue o, vamos dizer, a tradição da ciência ocidental e quer se fazer de ciência, quer se fazer passar por. Isso é pseudociência. Acupuntura, medicina fitoterápica, isso aí tem um caráter de pesquisa também, por um lado, mas tem o que a gente chama de conhecimento tradicional, que é diferente de pseudociência. Então esse conhecimento do chazinho da avó que vem lá das mulheres trocando ideia lá no, desde a antiguidade, né? Então, desde a antiguidade, desde tempos pré-históricos, vamos dizer, desde que chegou que colocaram as mulheres pra cuidar da casa, certo? Então, vamos falar assim, mas é um conhecimento tradicional e ele tem o seu valor, porque, assim, não precisa ser ciência pra ter um funcionamento, pra ter uma efetividade de uma melhora de saúde, entendeu? Mas é um conhecimento de outra ordem, né? Que não dá pra gente dizer que é pseudociência porque não tem pretensões a ser ciência, mas é um conhecimento tradicional legítimo. Então isso a gente tem que tomar cuidado. no caso da homeopatia é diferente, porque os homeopatas eles falam que a ciência sim, porque segue os padrões, tal, não sei o que, tem toda uma discussão em relação a isso, que eu não vou entrar porque eu não conheço profundamente pra poder colocar aqui, né? Mas, no caso das terapias tradicionais, né? É conhecimento tradicional, eles não querem ser ciência, então não é pseudociência, né? E são coisas que atraem a população, você vê que tem posto de saúde mais aberto que tem a benzedeira do bairro, tá lá no posto de saúde, né? Porque ela que leva o pessoal. Né? Claro. É, eu acho que traz uma discussão interessante, assim, que eu acho que nos faz, inclusive, refletir sobre essa ciência, né? Que se concebe como uma ruptura radical, né? entre um conhecimento e um tipo de conhecimento, né? E lançando no lixo, né? Todas as outras formas de conhecimento, né? E que também, na verdade, fala de um, de uma, eu gosto de usar esse termo, de uma certa pressa, né? Porque justamente a ciência, como ela estabelece focos, tem procedimentos, muitas vezes é capaz de enxergar certas coisas que ainda não foram integradas numa concepção mais, num conhecimento, inclusive científico, né? Mais amplo. Daí essas coisas de que a margarina numa época foi uma maravilha, depois não era. Isso é uma, enfim, um exemplo aí, quase que uma piada, mas o que eu quero dizer é o seguinte, quer dizer, essa ruptura radical entre dimensões diferentes da vida humana e o saber considerado válido, então também nos leva, ela é importante, muito importante por um lado, porque permite o desenvolvimento, a manipulação das coisas de uma maneira objetiva, livre, assim, você poder manipular materiais sem que aquilo seja imbuído de um espírito ou de alguma coisa assim, permite, claro, um conhecimento talvez objetivo e mais, um processo de pesquisa mais livre e tal. Por outro lado, justamente essa descontinuidade entre uma ligação mais ampla e mais, de outras dimensões espirituais e de outras dimensões com o mundo da natureza e tudo, também nos leva a uma relação destrutiva com o meio como se a gente não fosse parte dele, eu acho que um resgate também de um saber científico que se pense como algo integrador que você é o que talvez seja um caminho para a gente reconstituir por exemplo uma agricultura que seja sustentável porque esse processo ele parte de uma também desse conceito econômico de externalidade tudo aquilo que eu não consigo explicar ou que não está pertencendo esse foco eu jogo para fora e aí que eu posso ter uma eficiência enorme no uso de um fazendo uma ponte aqui meio rápida também mas no uso de determinados defensivos químicos na agricultura chama agrotóxico viu chama agrotóxico sim agrotóxico veneno eu uso eu estou falando isso para justamente trazer essa linguagem mas eu uso veneno e se isso vai contaminar um lençol freático isso não é problema meu porque tornou muito eficiente ali a minha produção se isso vai ter um problema de saúde daqui a 20, 30 anos se isso vai provocar câncer se a ciência ainda não explicou isso se isso ainda não apareceu se ainda não é capaz inclusive porque ainda você não tem o tempo necessário para isso então isso não existe né então eu acho que uma das coisas que por exemplo a arqueologia está mostrando na Amazônia que é uma coisa incrível é mostrar como a forma de ocupação da Amazônia de povos indígenas milênios atrás foi produtora de floresta quer dizer como não não era um uso uma relação de uso com a natureza mas sim uma relação de potencialização da fertilidade de tornar os ambientes mais ricos do ponto de vista da biodiversidade da sua pela própria maneira pela própria maneira de ocupar então mostra que há saberes e se a gente souber talvez trazer a ciência reintegrar a ciência numa compreensão mais complexa do viver humano como integrado como parte de uma concepção de natureza talvez ela tenha que deixar de ser um pouco tão cindida do restante do saber eu acho que assim que tem que reconhecer que ciência é conhecimento humano construído pela sociedade sabe é um conhecimento socialmente construído que a questão da verdade é aquilo que eu falei é eterna enquanto dura a margarina era ótima agora é um vilão então é eterna enquanto dura isso do tempo que você falou é muito importante essa cobrança na vacina é um exemplo clássico porque que não tem vacina logo eu quero não tem todo um protocolo inclusive de ser uma vacina segura tem todo um andamento que tem que ser respeitado e que leva tempo e tem gente debruçada sobre isso direto agora enquanto agora a ciência é um conhecimento poderoso é eu acho que é o melhor que a humanidade conseguiu produzir sabe melhor em termos assim de ser um conhecimento coletivo de ter um padrão de produção de ter a autocrítica interna né então eu acho que é um conhecimento poderoso tá mas ele não deve ser considerado longe da gente né ele é retirado porque aí ele é ele vai ser utilizado ele é nosso mas ele vai ser utilizado por alguns né e tudo que você falou aí o que que chama chama capitalismo certo é isso que acontece então toma conta a gente precisa dinheiro para produzir ciência né o que que está acontecendo nessa corrida da vacina é briga de laboratório não é é corrida de laboratório como é que vai ficar essa vacina todo mundo vai poder comprar ou vai seguir a lei das patentes que você vai ter que nem remédio que você tem que pagar uma fortuna por uma nova uma patente nova durante 12 anos até a patente se liberar e os outros laboratórios fazerem sabe então como é que vai ficar né e pior que capitalista né neoliberal né que como Marilena Chaui mostrou pra gente já várias vezes neoliberalismo é o avanço do totalitarismo né então aí a gente tem que ver tem que pensar nisso sabe então a gente tem que resgatar assim esse papel da ciência como um conhecimento poderoso mas como um conhecimento que é socialmente produzido assim como os conhecimentos tradicionais o foram e que tem dá pra usar pra algumas coisas não dá pra outra né então por exemplo você não vai curar uma pneumonia com com chazinho certo você vai ter que entrar com antibiótico numa hora certo mas você tem que saber usar de tudo isso você tem uma gama de conhecimentos socialmente produzidos que todos deveriam ter acesso e utilizar entendeu então aí não dá pra falar só pode pra política pública o que é cientificamente comprovado quando se vê que a questão da homeopatia da acupuntura de outras coisas que estão sendo utilizadas pelo SUS estão tendo um efeito ótimo na população tem uma outra dimensão da própria do capitalismo que é o que que é se aproveitar inclusive do conhecimento tradicional submeter a laboratórios a um processo científico e aí patentear e se transformar num remédio que vai voltar para essas mesmas comunidades que desenvolvem um saber que não é científico mas que é utilizado durante séculos e que vai justamente pela sua pela sua enfim por funcionar né por isso que é importante também proteger a Amazônia entendeu porque já faz tempo que aqui o pessoal que lida com produtos naturais que é uma área da química também né tá brigando com isso por quê porque se entrar a gente lá e pegar eles vão patentear o nosso produto que é das nossas comunidades tradicionais entendeu então a Amazônia não é só queimada não é a invasão mesmo em termos de conhecimento dos produtos naturais é e no fundo aquilo que eu aquele desenho que eu eu fiz assim era um pouco em relação a uma certa cosmologia né que também se se produz ao mesmo tempo eu acho que esse apagamento que você diz do do Newton alquímico né ele acontece justamente num momento em que se quer produzir uma cosmologia né onde essas dimensões elas não tem lugar né e talvez a gente precise hoje o aquecimento global coisas que são justamente aferidas pela ciência mostram que a gente precisa produzir um conhecimento mais integrador né quer dizer que não eu acho que a questão é da interdisciplinaridade de novo né que é uma resposta mas que não é uma coisa que se dá por vontade entendeu fala ah eu vou ser interdisciplinar porque eu sou muito bonzinho muito humano tal não sei o que na nossa visão de interdisciplinaridade eu falo nossa porque é do programa a gente compartilha isso né a interdisciplinaridade se dá por um entrelaçamento que é epistemológico é dentro do conhecimento e o que que vai exigir a interdisciplinaridade o objeto entendeu então por exemplo um objeto de estudo como da história da ciência que é a questão do conhecimento sobre a natureza e as artes em épocas e culturas diferentes tá então a gente vai ter que ter uma abordagem interdisciplinar se você pega o caso do aquecimento global é uma abordagem interdisciplinar que você vai ter não adianta só parar de sair fumaça em algum lugar se você vai ter o gado soltando outro tipo de coisa no ar entendeu né então é uma coisa que você vai ter que lidar com todo tipo de conhecimento e de forma que se criem interfaces entre esses conhecimentos de modo coerente né então é uma coisa que tem que ser porque olha todo o papo de gente interdisciplinar transdisciplinar tal e simpatizantes começa assim o mundo de hoje é muito complexo nossa a gente teve um papo agora que mostrou que o mundo antigamente também era muito complexo extremamente complexo né então não dá pra gente partir de que hoje é complexo então a gente tem que ser interdisciplinar na marra não a gente tem que ver que respostas a gente tem que dar pros objetos que a gente tá analisando naquele momento né muitas vezes é uma resposta interdisciplinar uma abordagem interdisciplinar é exigida outras vezes não muito bom eu acho que com essa fala vamos encerrar por hoje não vamos falar da cachaça opa peraí eu tenho esse problema porque eu começo a conversar eu fico interessado com tudo isso que você tem para me contar e aí eu esqueço de onde a gente saiu não mas só aí porque aí eu preparei uma coisa em cima da cachaça e até assim uma pergunta que eu também já ia esquecendo de te fazer e que eu acho que pode ser dentro da sua fala sobre a cachaça que eu quero ouvir que na verdade é o que motivou em parte esse encontro também isso quer dizer esses livros todos que você e a sua equipe sua turma estuda como eles chegam no mundo da Península Ibérica de Portugal e mesmo no Brasil como é que esses conhecimentos essa vamos dizer essa difusão do conhecimento sobre a destilação como é que eles chegam até historicamente aqui no Brasil que tipo de documento existe sobre isso então é interessante porque tem um um texto de um português do século XVII que é um seguidor de Paracelso até que é o Duarte Madeira Reis e ele vai falar dessas virtudes da arte da destilação dos medicamentos então tem um reflexo desses pensamentos na Península Ibérica dessas ideias sobre a quintessência as virtudes tem tudo isso é conhecido a bagaceira portuguesa já era conhecido esses licores todos que eram utilizados e eles vão chegar no na colonização no processo de colonização eles chegam e aí que vem aquela questão que eu coloco sempre da história apagada da cachaça que a gente não pode deixar apagada que ele entra como uma arma de dominação mesmo a questão dos destilados as comunidades tradicionais em geral usam nos seus rituais religiosos rituais xamânicos em geral usam os destilados então você tem o pulque você tem o nosso de mandioca que é feito que tem vários nomes naquele é caoim que chama que são fermentados são bebidas fermentadas que vai ter um teor alcoólico muito mais baixo mas aquilo lá nos rituais vai sendo tomado o dia inteiro então a pessoa entra mesmo num transe num contato com o divino mas demora muito para acontecer isso porque o teor é baixo aí o que acontece aí conhece os licores destilados dá um contato imediato direto com a divindade e o que acontece entra então como um meio de dominação você vê que até hoje você tem tribos indígenas que sofrem do alcoolismo que vão nossa eu fiquei sabendo de caso eles vão atrás eles pedem desodorante para tomar desodorante eles vão chupar de canudinho o álcool do carro entendeu olha que degradação então é uma história negra negra não vou falar negra vai tira na edição tira é uma história oculta certo uma história oculta que vem também com a questão da escravidão usava-se esses licores de álcool para fazer o comércio negreiro e aí é uma história negra de fato e que substitui justamente na África o vinho de palma que era o malafo justamente que vai dar origem a palavra marafo que está e que então essa substituição acontece como um dos elementos desse comércio de pessoas escravizadas extremamente nocivo justamente dessas comunidades tribais na África provoca-se guerra entre elas ou alimenta-se os conflitos justamente para que desses conflitos se obtenham pessoas para escravização que são levadas nesse navio para o além quer dizer não existe muita essa ligação e a aguardente como algo que se integra desculpa desculpa eu te interromper assim a gente tem que falar disso não pode a gente ser cachaceiro e não falar disso não de jeito nenhum e se integra justamente porque do ponto de vista da produção primeiro açucareira você utiliza sobretudo o subproduto que é o melaço para a produção da aguardente que vai ser a cachaça e isso quando isso se torna uma moeda para trocar pela sua força de trabalho que são essas pessoas escravizadas isso tem um potencial econômico incrível porque justamente você produz a sua própria moeda para trazer a sua força de trabalho então isso fecha ao mesmo tempo frete quer dizer você enche um navio que vai principalmente aguardente tabaco e vai para a África e volta com cheio de pessoas escravizadas pessoas escravizadas então essa é a coisa triste agora conhecimento desse tipo da destilação no Brasil e tem a questão da nossa imprensa ser instalada tardiamente aqui a partir só da vinda da família real no começo do 19 mas tem tem umas coisas interessantes que acho que a gente ainda não pôs a mão nisso mas tem sim alguns textos que que merecem né que precisam ser estudados sobre a produção da aguardente no Brasil inclusive para a gente ver o que acontece então com a indústria né porque agora é uma indústria e aí com a o revival da cachaça a gourmetização e tudo isso começa a ser um um produto né de exportação né já começou algum tempo quando criaram aquela cachaça de São Francisco né que era todo um top de linha a a ipioca que tem o museu da cachaça lá em Mananguape então tem todo um um chance em cima disso mas é interessante sim ver esses conhecimentos né e que entra sim não deu tempo de falar dos manuais outra hora a gente fala dos manuais né mas aí no século 19 quando começa a entrar já são estudos mesmo que são para ser meio abertos né porque essa questão de produção de de bens de consumo sempre tem um segredinho né hoje é um segredinho de mercado né mas antigamente era um segredo da natureza então tinha que ser preservado de outra forma né maravilha bom já terminamos aqui já abrindo para uma próxima conversa para falar isso que realmente uma riqueza incrível estou muito feliz de ter tido essa conversa contigo vamos isso alimenta muito eu acho que e abre na verdade né caminhos aí para leituras futuras e que e que alimenta muito esse justamente esse campo de interligação entre o campo simbólico né que no fundo a poesia a literatura vai continuar integrando esses esses planos né que isso é da natureza do literário né trabalhar com o simbólico com o imaginário e tal mas ver justamente como isso se dialoga né com o processo humano ele é feito dessas dessas dimensões e às vezes a gente é levado a esquecer certas coisas que continuam presentes e que sempre estiveram né então acho que te agradeço mais uma vez pela por essa por essa conversa por esse por compartilhar todos esses conhecimentos e vou convidar as pessoas a conhecerem também o livro que é extremamente interessante extremamente rico e que fala de algumas dessas questões né e algumas inclusive aprofunda mais do que a gente falou aqui e outras que a gente deu continuidade eu agradeço foi muito bom conversar com você Maurício vamos continuar sim esse diálogo né diálogo arte-ciência sempre tem que estar presente né e eu queria também deixar aqui alguns contatos né depois eu vou passar o site se der para você colocar nos comentários do vídeo né do centro simão matias de estudos em história da ciência nós temos uma biblioteca virtual pioneira tá mais de 30 mil títulos de originais em história da ciência né tem também o site com as atividades de história da ciência ensino tá que a gente está promovendo nós temos seminários virtuais antes da pandemia já tínhamos seminários virtuais agora a gente continua tendo né mas são seminários que exigem uma preparação uma leitura né para a gente discutir a história da ciência em sala de aula colocando nesse campo da história da ciência como um conhecimento humano que é patrimônio da humanidade então tem que ser de todos mesmo tá então agradeço muito o convite e a conversa que foi deliciosa que bom obrigado show